Quem são os potenciais clientes para a consultoria de GMT? Essa pergunta, muitas das vezes, ela passa desapercebido pelos engenheiros eletricistas que querem trabalhar nessa área da consultoria, porque o engenheiro, o que encanta ele é a parte técnica. Só que, de nada adianta eu estar preparado para realizar essa consultoria se eu não tiver um cliente para que eu possa realizar essa consultoria. E o cliente certo, né, Anderson? E o cliente certo. Por que o cliente certo? Principalmente se você está iniciando com uma estrutura pequena, se você prospecta o cliente errado, se você vai atrás do cliente que não é o cliente certo, você vai gastar energia desnecessária com clientes que não vão contratar o seu serviço ou que não são passíveis de receber o benefício através dessa consultoria. Os potenciais clientes são os consumidores do grupo A. Então, se o cliente tem um transformador próprio, ele é um potencial cliente. Um outro sinal de fumaça para que eu possa identificar se é um cliente que possui um alto potencial de ter resultado com esse tipo de consultoria é pela quantidade consumida, do seu consumo. Então, clientes que possuem consumo relativamente alto são potenciais clientes para ser beneficiado com esse tipo de consultoria. Outro potencial cliente, clientes que possuem cargas com potência elevada, que essas cargas funcionam por um longo período de tempo. Exemplo, escolas que possuem todas as salas climatizadas. Então, possui ali usar condicionados, são equipamentos que possuem uma potência elevada, ou seja, um ar-condicionado com uma potência maior do que a potência de uma lâmpada LED, por exemplo. Então, são equipamentos que têm potência elevada e um ar-condicionado em uma sala, ele passa muito tempo ligado durante o dia. Então, cliente que possui cargas elevadas, ar-condicionado, motor, cargas irresistivas, câmaras frigoríficas, são potenciais clientes. E quando eu falo potenciais, é potenciais com P maiúsculo, que tem muito potencial de ter muito resultado com esse tipo de consultoria. E quando eu falo potenciais, eu falo potenciais com P maiúsculo.